E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. O Aftermath agora tem um time de carcaçone que vai representar o canal nos campeonatos por equipe. E essa série de vídeos que eu vou botar no ar é pra mostrar pra vocês que existe um outro carcaçone diferente daquilo que tu tá acostumado. Só pra você ter uma ideia, no competitivo é X1 com o reloginho de xadrez do lado pra marcar o tempo de cada um. A chapa é quente. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Em todos eles, você participa do nosso grupo do WhatsApp exclusivo pra gente estar batendo papo ali e de sorteios mensais. Então, além de fortalecer a nossa criação de conteúdo, você ainda pode ter a sorte aí de ganhar uma coisa bacana. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online no sul do Brasil onde você compra, a Márcia vai embalar bonitinho e despachar pra você com tranquilidade. A Turnos, que faz a bolsa aqui um sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Essas camisas temáticas iradas, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D. Essa empresa que tá sempre na vanguarda com componentes irados pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá namorar pra quem namorou pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha no WhatsApp pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Valeu? Essa vontade veio só por causa da viagem pra Alemanha mesmo? Ou você tinha alguma veia competitiva sua? Tipo, você gostaria de ter competitido em uma outra coisa e não conseguiu e teve que competir aqui? No Carcaçona. Eu vou te contar a verdade. Vou te falar a verdade. Eu sou uma pessoa que sou proibida de jogar qualquer jogo que seja muito competitivo, que tenha take that, que tenha coisas que é faca no zóio. Eu sou proibida. Eu sou proibida por mim mesmo e por todos ao meu redor. Porque eu não sei lidar com competição. Eu sou uma pessoa que é tão competitiva, mas tão competitiva que não me faz bem. Eu passo mal. Eu passo mal. Então, tipo, quando veio esse negócio de se eu vencer, alguém ali vai vencer. Então, tá aqui. No momento, tem eu, Fábio, classificado aí com uma vaga pra disputar o Nacional. Os outros, com certeza, vão conseguir. Tem outras oportunidades. Nós estamos aí com um time excelente. Então, nós vamos todos aqui estar no Nacional, se Deus quiser. Então, pode ser um de nós. Pode ser qualquer um que tá ali. Vai ganhar essa vaga, vai disputar a Alemanha. Isso me motiva. Isso me faz passar por cima dessas minhas características extremamente competitivas, que me faz mal. Mas, por exemplo, no ano passado, quando a gente estava... Depois de disputar o campeonato de times, eu estava em outro time. Os meninos eram do mesmo time. Eu estava no Apoena, Dali Apoena, mas agora é Dali Aftermath, fazer o quê? Mas, depois disso, o que aconteceu? Eu fiquei extremamente esgotada em relação à competição. Não estava mais me fazendo bem. Tinha a disputa do Arena, pela disputa da vaga na seleção brasileira de Carcaçone. Tem isso tudo no mundo. Pra quem aí segue o Aftermath e está aprendendo agora sobre o cenário competitivo, nós temos seleção brasileira. Então, tudo isso, o Carcaçone ficou, naquela hora, parecendo pra mim um trabalho. Não me fazia bem mesmo. Eu ficava ansiosa, eu ficava só pensando naquilo. Então, eu desliguei. Agora eu estou voltando, mas eu fiquei uma bela de um período, sem nem entrar na comunidade Carcaçone Brasil, sem entrar no BGA, que eu fiquei meses e meses sem logar no BGA. Porque esse cenário competitivo não faz bem pra mim. Mas é algo que, pro Carcaçone, eu dou uma curvada nessa situação aí. Você abriu mão de... Você entendia que você tinha um problema desse competitivo, mas o Carcaçone virou assim, não, vou fazer essa parada aqui. Vou no Carcaçone pra ver qual é. Eu sou eurogamer de raiz, daquilo que botei meu boneco ali e ninguém mais pode ir. Não gosto que me avacalha, não gosto desse tipo de coisa. Mas, por incrível que pareça, pra Carcaçone, pra jogar Carcaçone competitivo, pra contar as peças, pra bloquear o boneco dos outros, eu arrumo um jeito de lidar com isso. Eu quero a gente mal. Mesmo assim, tem partida que eu saio chorando na frente do computador, de raiva. Eu quero mal, eu quero a gente mal. Eu vou aprendendo a lidar com esse tipo de emoção, mas só pro Carcaçone. Pra o resto de qualquer outro jogo, eu olho assim, tem que fuder o outro? Não, obrigado. Eu tive que parar um pouco pra pensar na minha vida, porque na década de 90, eu faltei uma entrevista de emprego pra quase um campeonato de Magic. Oh, no. Caraca, foi, mané. A sorte também o emprego não era na minha área, né? Eu sou técnico de edificações, e não era nessa área. Mas era, pra trabalhar com alguma coisa, era trabalhar numa livraria e tal. A Saraiva tava inaugurando a Meg Store no Rio de Janeiro, aquela parte da Saraiva Meg Store no Rio, que teve em vários lugares, né? Ela tava inaugurando no Rio, era pra trabalhar lá. Eu faltei a entrevista, mané, pra jogar Magic. É. Sacou? Mas é aquilo, tipo, não me prejudicou depois, quando eu comecei a trabalhar mesmo, né, na área que eu gostava e tal, o Magic não me atrapalhou. Eu até parei de jogar campeonatos, porque eu precisava me dedicar ao trabalho. Então, isso foi uma parada que funcionou. É, vamos lá. Eu sou... Bom, eu sou competitivo por natureza. Em qualquer jogo, campeonato de Paruímpra, nós estamos jogando. Aqui não tem tempo ruim. Eu gosto muito de competição. Inicialmente, quando eu aprendi o Carcaçone, ele não me chama atenção. E eu comecei a prestar atenção nele, quando eu fiquei em terceiro lugar na primeira etapa que eu joguei. Eu falei, ah, peraí. Acho que... né, eu posso tentar alguma coisa. E aí, o primeiro nacional que eu joguei, eu fui muito bem, né, pra uma estreia. Quatro em seis, acho que... tá bom, né, pra uma estreia. E eu fiquei com vontade de jogar cada vez mais, assim, no Carcaçone, mas eu também participo de... torneios de diversos outros jogos, não só Carcaçone. Neiva, me diz aí, de onde que veio essa necessidade da competitividade, né? Onde que veio esse bichinho? Você jogou, você se sentiu desafiada na loja? Como é que foi essa parada? Eu me senti desafiada porque eu acho que eu passei muita vergonha, né? Na primeira vez que eu joguei. E eu fiquei super desafiada, assim, eu falei, caramba, eu sou capaz, entendeu? Eu sou capaz... Sabe aquela vontade de chegar e limpar meu nome? Limpar minha imagem? Maneiro, maneiro, maneiro. Foi isso que eu vi que me despertou, assim, essa vontade de jogar competitivamente. Não imaginava que tem o tamanho que tem o Carcaçone, né? Não imaginava mesmo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa estudar mais porque o cenário competitivo requer, né? senão você não é nada além de alguém que joga bem perante as pessoas que não sabem as peças de cor. Entendi, entendi. Você realmente tem que estudar, tem que jogar, tem que estudar, tem que jogar, tem que ser uma rotina diária, né, Fábio? As peças, né, que estão saindo, saber a abertura e fechamento que eu ouvi vocês falando no outro dia lá, achei isso bem maneiro, achei essa parada bem maneiro. Eu acho que o meu muso inspirador é o Fábio, né, Fábio? Eu sempre vejo algumas partidas em modo turno e aí eu observo as grafas que ele faz e eu falo, caracas, ele ferrou, né? Fudeu a minha vida aqui, caracas, e agora o que eu faço? E é muito legal isso, assim, porque quando a gente começa a jogar com jogadores mais competitivos mesmo, é isso, né? Fica muito alavancado, a partida fica muito alavancada, é, é, Carcaçone, quando a gente joga dessa forma, é, a gente até esquece que ele é o Family Game, né? É interessante. Que é aquele dominó moderno, que eu ouço muita gente falar, pô, é o dominó moderno, vamos sentar ele para jogar um dominó. Mas enfim, calma. É, mas eu acho que fala, fala, fala. É um jogo que dá para jogar Family Game e dá para jogar, quando a gente joga do nosso jeito, 1x1, relógio de xadrez, ele não é um Family Game. Ele é um jogo competitivo, extremamente estratégico, e é isso, é faca no zóio. Agora, não tem jeito dele ser Family Game. Tem, eu acho que é por isso que Carcaçone deu tanto certo, e ele é um jogo clássico que está aí há, sei lá quanto tempo, os mais fãs de Carcaçone vão saber quanto tempo. Mas é por causa disso, pela versatilidade. Ele pode ser Family Game, aleatório, na sorte ali mesmo, porque você está jogando com cinco jogadores, é sorte. E aí é diversão. Ou pode ser jogado dessa forma, como extremamente competitivo e estratégico. E você consegue, Dani, separar essa parada do tipo, vou sentar numa mesa aqui com a galera para jogar o Carcaçone no modo Family, aí tu chega esculachando, bagunçando, acabando com a noite dos outros? Número um, eu não jogo dos Carcaçone dessa forma, nem a pau. Não jogo. Eu acho, aí é aquela ideia, é tipo assim, para mim, Carcaçone, ele está ali, está aqui na minha estante, é só no 1x1, é só no competitivo. Mas se eu consigo desligar quando eu estou jogando com uma pessoa iniciante, jogando comigo, não, por isso que eu não jogo também. Fabrício, você fez a pergunta que eu ia fazer para a Dani, assim, porque eu não tenho maturidade para jogar em 5. Ou que eu saio bloqueando, eu jogo a peça que vai bloquear, que a pessoa não vai mais recuperar a mico, eu não tenho maturidade para jogar, eu jogo, jogo, mas eu não tenho maturidade. Eu tenho medo disso tudo. Eu acho que é isso, é porque a gente já está com a cabeça tão bitolada no competitivo, naquele modelo de jogo, que eu não consigo, se eu for jogar um family game, eu prefiro puxar outras coisas da minha estante do que puxar o carcaçone. Para mim, o carcaçone, ele acabou virando isso. Eu tenho outras opções, eu puxo outro jogo. Eu não apresento o carcaçone, a não ser que eu queira fazer uma cria, igual eu tenho um menino de 4 anos, eu quero fazer a cria do board game e aí um dia, quando ele estiver na idade, eu vou apresentar o carcaçone para ele, quando ele estiver na idade. Para ele ser igual a esses moleques, aí tem um moleque mandando muito bem, o Lucas Garbinha. Então, o dia que eu perco para ele, eu mostro até a foto, olha o menino que eu perdi, olha o menino que eu perdi. É isso que eu quero. Aí se for para eu criar, fazer uma cria dessa, aí eu vou sentar, eu vou explicar a estratégia, eu vou jogar, desligar esse mode para mostrando a pessoa. Mas se não é para isso, não vejo sentido, puxa outra coisa, bota outra coisa na mesa. Maneiro, maneiro. O carcaçone Star Wars, Dani, trouxe uma outra vertente, assim, eu consigo jogar family, e me divertir para caramba com Star Wars. Aí, assim, concordo, concordo plenamente. Eu já me diverti bastante jogando o carcaçone Star Wars. Justamente, você pode, o jogo, tipo, te obriga a desligar o mode competitivo, porque você tem rolar de dados na parada. e, então, ele te obriga, e aí você consegue divertir com o carcaçone, e aí tem o seu momento, ele não é para ser um jogo estratégico, é diversão mesmo. Verdade, bem lembrado mesmo. Então, Cauã, me conta agora aí, além do churrasco. aqui em casa, a gente, eu e o Fábio, né, a gente costumava treinar juntos, né, e era aquele esquema, uma mão no relógio, e a outra mão com uma faca. É sangue nos olhos, aqui é um jogo que dava briga, assim, um pedia para o outro, tal, tanto que a gente decidiu, né, jogar menos esse jogo, aqui em casa, né, hoje a gente joga tranquilo, né, mas antes a gente era treta. E eu acho que eu adquiri essa forma de competir junto com o Fábio, né, porque quando o Fábio, ele ganhava de mim, ele tirava uma onda de mim, e tal, no jogo, eu pensei, não, peraí, eu tenho que treinar, eu tenho que estudar para poder vencer ele, né, e também tirar uma onda da cara dele. E foi isso, né, e foi através dessa forma de querer se vingar, né, da chacota que o Fábio fazia comigo, né, eu fui criando esse espírito de competição. E agora, na pandemia, né, eu fiquei em casa, né, muito tempo, ocioso, e eu conheci a plataforma Board Game Arena, Board Game, né, eu sempre procurei me distrair, né, e treinar no BGA, né, então, e lá é o que a Isa falou, é uma coisa assim, viciante, né, se você entra para competir no modo Arena, é, cara, você ganha, você sempre quer jogar mais, se você perde, você quer jogar mais ainda para poder, recuperar, recuperar, porque no BGA, é, cada jogador tem um, um hate, né, então, a gente ostenta aquele hate, né, o pessoal está lá em cima, então, a gente quer sempre pegar esses caras que estão fortão para poder vencer eles e ganhar bastante hate, né, e aquilo, se a gente pede para uma pessoa lá no BGA que tem um hate menor que o nosso, é, perde bastante hate, e, cara, aí a gente fica chateado porque perdeu o nosso hate e tal e quer jogar sempre mais, então, vai criando aquele espírito de competir, né, de sempre estar querendo jogar mais, de sempre estar querendo enfrentar os caras mais fortes para ver se você realmente está bom e tal, eu, particularmente, eu não consigo jogar mais carcaçone assim, sem ser competição, né, eu acho que quando você conhece assim, as estratégias do jogo e tal, se torna uma coisa assim, chata de jogar assim, de uma forma aleatória, então, quando a gente decide jogar assim, Moto Family, a gente coloca expansões no jogo, vamos jogar aqui para se divertir, então, né, a gente incrementa alguma coisa no jogo. As expansões não rodam nos torneios, não tem expansão, é só o básico mesmo? É, pode até rolar, mas, quando você coloca a expansão no jogo, o fator só te fala mais alto, né, deixa de ser aquela forma de, né, não tem nada a ver, um jogo, não tem nada a ver com o jogo estratégico, né, como você adquire mais tais no jogo, tem tais que, que facilita, a sorte no jogo, então, a gente prefere jogar, pelo menos eu, né, prefiro jogar sem expansão. Bem, agora... Eu gosto das expansões. Diga, então fala, Isa, diz aí. Eu acho muito legal as expansões, e aí, quando, ano passado, quando criaram a comunidade do Carcaçone Brasil, eu até fiz uns amigos por conta dessas expansões, o Thiago Watt, então, o pessoal aí que a gente jogava de madrugada, nas férias, e aí eu sempre falo, meu, vamos jogar a putaria molde, que é expansão, tipo, você joga na sorte, assim, no aleatório, e é um joguinho filha da puta, porque às vezes você tá ganhando, você tá lá monstruosamente fazendo pontos, aí vem um outro desgraçado, acaba com tudo, acaba com todos os jogadores, é muito legal, mas assim, é totalmente putaria molde, porque não tem critério, é diferente do que a gente joga competitivo e tudo mais, tem nada a ver. teve um evento aqui no Rio, um castelo das peças, que quatro caras sentaram e jogaram o carcaçone com todas as expansões, todas as expansões, a mesa foi ficando gigantesca, absurda, e tinha mesa pra isso tudo? Tinha, 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 porque a gente, o castelo teve uma época que ele foi na Veiga de Almeida, uma universidade particular aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, e tinha aqueles mesões de pátio de universidade, grandão pra galera sentar e tal, comer, fazer trabalho, essas paradas todas, e eles usaram essa mesa, e os quatro jogaram uma mesa dessas gigantes, óbvio que o Mauro limitou na largura, mas aí, meu irmão, agora só pode botar na espessura aí, nesse sentido, não pode botar mais, pode botar no outro sentido só, porque vocês falam muito, a Niva falou do carcaçone do Star Wars, que você rola dado e tal, e por aí vai, mas beleza, o dado bota um fator aleatório, absurdo gigante ali, né, mas quando vocês dizem o fator sorte de outras expansões, é a sorte de sair o tile, é esse tipo de coisa que vocês estão falando, você aumenta a quantidade de tiles que você vai contar, não é isso? É isso que vocês estão falando? Porque eu acho que o problema de botar expansão é que entra um novo FII ali, que são esses tiles novos, né? Não só, mas, por exemplo, da Princesa e o Dragão, entra o dragão, e ele pode destruir tudo e todos, é a expansão que eu odeio, mas assim, em geral, eu gosto de jogar com a expansão, é quando eu jogo no modo zoeira, tem que ter expansão, se eu for jogar no base, realmente não dá, porque eu sei todos os tiles, eu vou contar, entendeu? Não é legal, né, eu não acho legal. Entendi. Então, eu prefiro que eu tenha expansão, só que, por exemplo, você falou do Torres, eu nunca joguei o Torres, mas eu já vi na mesa, então, adiciona outras coisas, o Estalagens e Catedrais, ele adiciona, nossa, é uma mecânica, tipo, fica um negócio um pouco diferente, é mais ou menos, tipo, ou você faz, ou você pontua bem, ou você não pontua nada, entendeu? Com relação às estradas e a cidade. Aí tem comerciantes e construtores, que adiciona novos meeples, né, do construtor e do porquinho. Então, assim, tem algumas coisas que são bem diferentes, assim, do jogo base, e, pra você jogar competitivamente, você dominar tudo isso, é muito. Eu tenho certeza que tem, tem gente lá no BGA, tem jogadores muito fortes, com rating muito alto, que só jogam com expansão, mas realmente essas pessoas já estudaram todos os tiles, estratégias e o caramba, que, que falou que, é, fica fácil de você se especializar, fica fácil de você ganhar, é, jogando com expansão, da maioria dos jogadores, porque a maioria, não tá nem aí, pra estratégia, essas coisas, né, então vai jogar meio de qualquer jeito, então se você, é, conhecer um pouquinho mais, já vai ser um diferencial, e realmente, esse cara já tem um rating muito alto, mas, realmente, eu nunca vi torneio com expansão. Eu, eu ia falar sobre isso agora, pra mim, a final, tinha que sortear duas expansões, e botar no jogo, e se fode aí, mano, ia ser maneiríssimo. Aí você fode com o jogo, aí tá doido. Isso ia ser maneiríssimo, os pro players, tudo chegando na final, em Essen, aquele friozinho do outono, alemão, ali. Gente, olha só, vamos chegar aqui na final? Beleza. Vamos jogar pro alto aqui, o que cai virado pra cima, entra no jogo. Caraca! Aí, eu vou pá, explode a cabeça, que é porra de estanca, né, mano? Eu vou pá, eu vou pá. Eu vou pá.